Esse vídeo é um oferecimento da ViniWord. Lá você pode encontrar o presente perfeito para seu amigo colecionador. A ViniWord oferece o que há de melhor em CDs, DVDs, vinil, livros, entre outros. Dê uma passada na loja e confira as ofertas especiais do dia. Plaza Avenida Shopping, Piso 1, São José do Rio Preto. ViniWord, o seu mundo da música. Fala pessoal, beleza? Estou começando a gravar outro vídeo aqui para vocês. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva, assine o canal e compartilhe para todos os seus amigos. O Stop Hell aí, já estamos na letra O. Que coisa maravilhosa aí. Certo? Para você que não conhece o Stop Hell, eu pego o alfabeto e coloco algumas categorias aqui. Você pode participar também. Assim como o Leonardo e o Vinícius também participaram. A lista do Vinícius, colocar algumas coisas aqui. Ele colocou a banda Nazaré, por exemplo. O baterista Nico McBrien, ok? Noturno Oculto, vocalista do Dark Throne. O Leonardo, por sua vez, colocou a banda Nightwish. New Jersey, o álbum do Bon Jovi. E o Neil Peart, o falecido aí, do Rush, como baterista. Você pode participar também, escrevendo aqui nos comentários, certo? Agora com a letra O. Certo? Então, sem muita enrolação, puxa a vinheta. Vamos logo para esse Stop Hell, letra O. Vamos até começar com a letra O. A banda, a banda que eu escolhi para vocês é uma banda brasileira e é uma banda de rock cristão. Eu estou falando do Oficina G3, aqui este álbum maravilhoso do Oficina G3. O DDG, o Depois da Guerra. Este álbum aqui é fantástico. Tem a produção do Marcelo Pompeu, do Corzus. É muito bom este álbum. Vocês não têm noção. Apesar que, para mim, este aqui é o segundo melhor álbum do Oficina G3. O melhor para mim é o Indiferença, lá bem antigo mesmo. Então, está aqui Oficina G3 como banda. O álbum que eu escolhi com a letra O, ou O, né? É o Omni, do Angra. Último álbum lançado do Angra aí para vocês. Olha só que maravilha. O Omni, do Angra. Está bonitinho aqui, fechadinho. Tem sua ob aqui. Fantástico este álbum aqui, que eu acho simplesmente maravilhoso. Letra O. A música que eu escolhi foi Over Your Head, do Xamã. Está aqui para vocês. Over Your Head. Está aqui. Certo? Over Your Head, que é para mim um dos melhores CDs de heavy metal aqui. O ritual do Xamã. Fantástico aí. Saudades do André Matos. Vamos para o vocalista com a letra O. Bom, não tem como falar de vocalista com a letra O sem citar o Oz Osborne. Eu acho que todo mundo vai colocar a cabeça, a primeira pessoa. Oz Osborne está aqui para vocês. Grande vocalista de metal aí, certo? Um dos grandes influenciadores de várias e várias gerações de novas bandas aí. Está aqui o Bark of the Moon, do Oz Osborne. Certo? Vamos pegar minha colinha aqui. O guitarrista Oliver Hartman. Ele participou de muitos CDs e ao vivos do Avantasia. Então ele participou, não tem o CD fixo mesmo, mas ele participou de muitas coisas do Avantasia, o guitarrista Oliver. E vamos fazer uma trinca de Oliver, certo? Porque o baterista também é o Oliver Kaiser, do Destruction. Ele participou, ele faz participação, ok? Antes disso, ele fez participação aqui neste álbum. E é um baterista muito antigo do Destruction, um dos primeiros praticamente aí. Certo? Então, o Oliver Kaiser, ele fez uma participação aqui neste álbum. Peguei este álbum porque é o que eu tenho deles, ok? E por último, o baixista do Rap, o baixista Oliver Hart, tá? Está aqui para vocês. Ele é o irmão do baterista, tá? O baixista é o irmão do baterista Alex, certo? Então está aqui para vocês o baixista, certo? E aí, eu quero saber a sua lista, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Quem sabe a sua lista eu coloco na semana que vem, ok? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Tchau!